Como a saudade se eu senti, de Deus eu posso ter, de Deus eu tenho um descanso Se eu for a humanidade, se eu for a minha história Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E por que eu lembro do mundo que eu sei Que em mim a bola bate De você Amado 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 de você A CIDADE NO BRASIL